Vamos lá, parte 1, Máscaras de Jastro. Sabe o que vai aparecer depois? É pior, né? Eu esqueço tudo de luba. É cachaça! Cachaça! Oh! 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 Lá, 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 lá. E aí, gurisapa medonha! Beleza com vocês? Eu sou o Wanderlopes e está começando mais um vídeo da resistência Tokusatsu. E hoje aqui ao meu lado, ele. Ele, que é o mestre dos brinquedos. Maurício Guaxi! Bilu-bilu-pá! Ulisapa medonha! Vamos lá falar de Jastro! Quem lembra? Curizada! O vídeo de hoje é sobre as máscaras do Jaspion lançadas oficialmente, né Maurício? Aqui no Brasil. E eu também não sabia. Eu achei que eram três modelos, mas na verdade foram quatro. Maurício, a primeira saiu na época do Circo Show, né? O Sr. Toshiko montou o Circo Show, já lançou alguns produtos, né? E o Jaspion, a máscara foi um dos primeiros, né Maurício? Sim. E aí? Quando caiu na televisão, né? A série que era na televisão, ele já tinha que ter um materialzinho pronto. Na mão, né? Pronto. Seguindo o mercado japonês. Tipo, lá é lançado o negócio, na TV já tem aquela linha de brinquedo, né? E aí ele já tinha mais ou menos, né Maurício? Sim. Sabia que era de CESCO das fitas, né? Sabia o formato de trabalhar com esses produtos também, né? No caso do Japão, da viagem dele e tal lá. Então, a máscara foi o primeiro. A máscara e os kits, né? Que é a primeira máscara que infelizmente a gente não tem, né Maurício? Porque é um item muito raro, galera. Muito raro. Então, galera. Só que a demanda foi demais. Vendeu demais. 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 E o Sr. Toshi, que é o licenciador do Jaspion, né? No Changeman. Sim, sim. Que é o fundador da Everest, né Maurício? Sim. Everest Vídeos também, né? Ele mesmo começou a produzir a próxima leva de máscaras, né? Porque a primeira que ele pediu pra fazer não deu conta, né Maurício? Não deu conta. Vendeu instantâneo. Instantâneo, né? Então, começou ele mesmo a produzir as máscaras, né? E veio o segundo modelo que a gente tem aqui. Qual é esses aí, Maurício? É a que tá na caixa mesmo. Essa aqui é o segundo modelo da máscara do Jasper. Na caixa, galera! A primeira caixa é igual essa aqui. A diferença dela é que ela é um pouco mais larga. E aqui onde tem essa imagem do Jasper com o sensor óptico, ela tá apagada. Depois vai a imagem ali. Vai a imagem, vai a imagem também. Tá com o visor apagada. Mas a caixa é assim, amarela, no mesmo molde. Então, a caixa é praticamente a mesma, mas já muda a forma, né? A forma. Muda a forma, né? A forma muda. Então, galera, teve a primeira, que vocês já viram as fotos aí. Tem a segunda, que é essa aqui. E tem a terceira, que a gente não tem aqui, né, Maurício? A terceira é... A terceira é da Everest. O modelo Everest. O modelo Everest é essa aqui. Ah, essa aqui, sim. A gente tem. Esse é o modelo Everest, né? A terceira. Até depois a gente mostra aqui a diferença. Até pega na caixa ali, pra pessoal ver a diferença mais em evidência, né? Maurício, essa terceira aqui não saiu sozinha, né? Saiu com uma leva de máscaras na época, né? É, como... Quando saiu aquela nova leva de heróis de 91 ali, né? O Spielberg... Black, Black... Mas também... Saiu as máscaras daqueles heróis ali, da época. E, aproveitando o embalo... Lançaram o Jaspon de novo, né? Como a gente sempre fala, o Jaspon nunca parou de vender. Nunca parou de vender. Nunca parou, né? Mas essa aqui é a terceira, que foi também da Everest, né? Sim, da Everest. Mas antes essa aqui, Maurício, teve a do Capitão 7, não tem? Sim. Foi comercializada as fantasias do Jaspon e Tchengman, né? Só que era pela empresa Capitão 7. Que a gente já tá passando uma só 7. Aquelas que tinha nas contracapas da Revista E-Ball, né? Sim, sim. Os uniformes completos e tinha aquela máscara ali. Aquela máscara não era da Everest. Era uma confecção própria da Capitão 7, né? Então, oficialmente, ela foi a terceira máscara do Jaspon. Seria a terceira máscara. E essa aqui, que seria a quarta, mas a terceira da Everest, né? Sim. Forma esses quatro modelos, né, Maurício? Todos foram modelos diferentes, né? Uma da outra, né? Essa do Capitão 7 vinha só acompanhada da roupa. Não era vendida separada, né? Não, eu só vim com a fantasia completa. Então, poucos tiveram, Maurício. Aquela fantasia era cara, né? Então, galera, essas foram os quatro modelos do Jaspon no Brasil. E essa aqui... Deixa eu pegar pra vocês aqui... É a máscara do Jaspon japonesa. Olha, Maurício. Que era comercializada no Japão. Que era do Japão. Mostra aqui, Maurício. Olha, Maurício. Olha a mesma diferença das nossas, né? É a mesma coisa do Japão. Como é que pode? Brasil, zil, zil. Aqui é o Fetial. Não vamos reclamar do que nós. Os artistas aqui gostavam, né? Foi divertido, né? Teve pra divertir. A maioria teve, na verdade, esse modelo aqui. Esse que foi o mais comercializado, né? Que foi a segunda, né? E a segunda, né? Foi quando estourou mesmo. É. Que foi a mais fácil de conseguir. A primeira foi do Circo Show, né? Que era mais difícil. Mas quem foi no Circo Show, né? Vendeu rapidamente. Como a gente falou, essa aqui é a segunda. Na verdade, no Circo Show, elas eram vendidas assim, ó. Era sem capa. Elas vinham como sair da fábrica. Uma em cima da outra empilhada, né? Vem de bandejão assim, ela encaixadinha. Passava o tiozinho com a bandejona ali. E vendia tudo, né? Uma pilha de Jasper, uma pilha de Dragon, um tipo de grifo e... Quem não é dessa época aí, galera, pode não acreditar, mas... Vendia muito. Vendia muito. Vendia muito. A demanda não dava conta. É. Maurício, no Japão saiu só essa, né? Do Jasper, sim. Do Jasper, sim. Do Jasper, sim, né? Do Jasper. Então, aí, galera, a diferença que é, né? É. Uma da outra. Então, galera, acho que isso aí é um vídeo, né, Maurício? Isso aí. Tá bom, né? Mais essa curiosidade pra galera ver. Vamos mostrar aqui a outra, a mais cultural fora da caixa, né? Fora da caixa. Essa aqui vai ser nostálgica. Quem teve... Essa é que teve nos mercados, né? Quem teve naquele auge ali de 89 pra 90, teve esse modelo aqui. Ele é mais quadrado, né? Mais quadrado a diferença. Vamos conseguir, tentar conseguir a imagem da primeiro modelo. Sim. Aí vai daí, aí fica legal. Essas são as diferenças. É, a gente vê até... Pode demonstrar aí, Maurício. A gente vê até pelo visor, né? A gente vê a lateral aqui. Um com o visor com mais furos, a outra com menor, né? Mas o material é praticamente o mesmo, né, Maurício? Não dá pra dar soco na criança que quebra. Não dá. Não dá pra brincar muito com ela. Isso é legal, né, cara? Isso aqui é nostálgico, né, cara? Tá? Quem tinha uma dessas aqui, meu? O cara é rei, né? O cara não cria mais o boneco do Rambo, não cria mais... Nada, nada. Só o Jaspion. O cara cresceu o Jaspion, cara. Cresceu o Jaspion. Era legal, né, cara? Era muito show. Galera, então agora com o modelo... Não! Vamos encerrando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, cara. Quatro máscaras do Jaspion produzidas aqui no Brasil. E de brinde, o Maurício também trouxe da coleção pessoal dele. A máscara japonesa, cara. É isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vem mais coisas por aí. Valeu, valeu!